Sobre a orla do rio São Francisco Ou da ponte de madeira Vejo o pássaro mergulhão Vejo a garça de plantão E Martins, pescadores Pegam peixe pra mim, pescador Pegam peixe pra mim Pegam peixe pra mim, pescador Pegam peixe pra mim Como é linda esta orla Não vejo passar a hora Pula o peixe e vira fora Águas que vêm das cabeceiras Enchiam pelas cachoeiras Rio Lambari, Rio Picão Da Peçarica, Rio Pará Cantam sim Vão viajar com Benjamim Pegam peixe pra mim, pescador Pegam peixe pra mim Pegam peixe pra mim, pescador Pegam peixe pra mim Lá em Bom Jesus da Lapa Da pedra Já o rio fez uma gruta Tão batendo na pedra Tão batendo na pedra Tão fazendo previsão Se lá vão voltar ou não Pega um peixe e vira fora pegam peixe pra mim, pescador Pega um peixe pra mim Esta orla não vejo passar a hora Pega um peixe pra mim Pega um pêixe pra mim Pula o peixe em Pirapora Como é linda esta orla Não vejo passar a hora Pula o peixe em Pirapora 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 Pula o peixe em Pirapora